E aí pessoal, tudo bem? Aproveitando que a gente fez a gravação daquele vídeo do Alto Vito, que já vai subir no YouTube daqui a pouco no nosso canal, aproveitar para mostrar para vocês também um instrumento que eu anunciei há poucos dias. Esse aqui é um Yamaha YSS-61, um instrumento profissional do começo da década de 70. Há quase aproximadamente uns oito anos atrás eu comprei esse corpo, só com as colunas do corpo, é um corpo de reposição, sem número de cérebro nos Estados Unidos. E ficou aqui para uma hora que eu conseguisse montá-lo. E a gente tinha o jogo de chaves próprios aqui dos primeiros Galasso, que a gente monta aqui no Brasil. E aproveitei com o devagarzinho que foi fazendo adaptação das chaves e eu acabei de montar esse disco Soprano, tá? A chave está sem acabamento, eu sapatelei para ver o que dava, né? E vou mostrar para vocês o que deu esse Soprano aqui montadinho, está funcional. Uma Bichler Belit Vintage, que eu tenho número 6 aqui, uma palhetinha Java Red, perdão, essa aqui é a ZZ Jazz, número 2,5 no Soprano. Vou colocar um pouco para vocês, se vocês terem ideia do que é. O Soprano é muito bom, muito afinado, né? O Remarra 61, mudou um pouco para o 62, e eu acredito que são os melhores instrumentos na parte do Soprano já fabricados, né? E vou mostrar para vocês o que é ele, se terem ideia do som dele, mesmo com o bovino de metal, um timbre doce e bastante afinado. Vamos tocar um pouquinho. O Soprano é muito bom, né? Amém. Beleza? Estamos aqui. Esse instrumento e vários outros aqui na Ateliê do Sopro, aqui em Sorocaba. É só marcar seu horário de visita. A agenda é uma visita com a gente, o nosso telefone WhatsApp, você fala comigo aqui, o Júnior Nunes, é 1599659-4483. Marque a sua visita e será um prazer recebê-lo aqui para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que é saxofone. Beleza? Até mais e um grande abraço a todos.